Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Porto Alapis e hoje estou aqui com um convidado muito especial, o Pedro Brunhosa, que nos vai mostrar o seu porto. Não é assim, Pedro? Olá, oi a Sara, oi a todos, bem-vindos ao Porto Alapis e eu vou tentar levar a Sara a passear aqui nos países e nos lugares, nos sítios, para já começar aqui no meio do vídeo, meio caminhente de Porto e Gaia, Porto Scala, Portugal, uma cidade que é esta cidade que vocês veem. Sem dúvida, a mais bonita cidade. Cidade cheia de mistérios, cheia de música e cheia, obviamente, de poesia, de gente, de vida, de história e mais partilhados cobertos. Fiquem connosco, vamos então ao nosso passeio. Até já!